Tão distante Eu deixei somente lembrança E a saudade me acompanhou A distância separa dois corpos Mas não separa dois corações Viverá lembrando o passado Viverei só de recordações Viverá lembrando o passado Viverei só de recordações O destino não quis que eu tivesse Nesta vida o teu grande amor Mas a sorte obrigou-te a deixar-me E deixando em meu peito esta dor E agora nos resta somente Longas horas de infelicidade Pois terás uma eterna lembrança E eu terei uma eterna saudade Pois terás uma eterna lembrança E eu terei uma eterna saudade